Música 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 Vamos Aqui no 3 de Fights Normalmente É um Problemia aqui mais bem resolvido Mas agora vamos Lutar de verdade quando essa cama vai ter ele comigo Vamos lá Akuma? É um filme, né? O combate do século, Akuma contra... Contra... Xunli Quem gostava muito do Akuma era o Didi, hein? Xunli Xunli Da... Trapalhões Que eles sempre falavam, né? Akuma Ah Foi ruim esse filme Mas nada não Foi ruim esse filme, né? Para, não existe chinesa desse jeito, na moral É um filme... Olha a chinesa Toda vez ele colher ela vai falar Xina Como é que, Japão? Não Pode tirar a peça em outro lugar, né? Não A perna dela dá um Akuma Ele Ele Há Ele 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 Onde? Não, 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 não. Caralho, vou ficar em cima. Ficou bastante bom, batido em béria. Pensei, mano. Não tem marco? Porém, mano. Não sei fazer o lado de essa filha da polpa. Não sei isso. Bem novidos. Achei que ia o controle, mano. Mais uma. A última, bora. Quem venceu, venceu. Melhor de 3, hein? Só que essa é a última. Melhor de 3. Aí vocês vão vir a outra, mas eu perdi a outra. Perdeu o que foi, cara. Se eu não perdi mais feio. Porque a gente ia com a mão de entrada em primeiro. Agora eu vou de rio. Eu vou de brasilito, pede foda. Brasilito, pede foda. Brasilito, pede foda. Brasilito, pede foda. Eu também, não sei. É o Ken que luta com ele no desenho, né? É, mano. Ele luta com ele no desenho, mano. Foi como desenho, mano. É, mas ele tá queimbuloso. É, boi, bolodinho. Mas não filme quem... Que eu já coloquei um... Aquele momento que eu sou rei, eu vou soltar a água Só dá uma salida, né? Eu vou tirar a canzinha, mas não tá ligado lá dentro, mano Meu Deus, escorregou aqui, eu perdi, mano Isso mesmo Isso mesmo, isso mesmo, falou Falei que ia se pôr um adulto É a clara, mano Falei que ia se pôr um adulto A derrota igual um desenho, mano Você vai praticar 25 mil? Comida de luta? Coro? É difícil, que nem o... O frota, né? O negócio é comer... Chega! Tchau, tchau!